Música Bem-vindos ao programa Voz Mulher, que bom que vocês estão aqui A paz do Senhor Jesus, nosso culto vai começar já já E que culto! Convida alguém para assistir com a gente Liga agora para uma amiga, para um amigo Para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra amiga de força De ouvir um louvor inspirador e ungido na voz da Leia Mendonça É, o programa está top hoje Bem-vinda Leia, muito bom tê-la aqui Obrigada por vir a Boas Novas e ao programa Voz Mulher Obrigada pastora Rebeca Para mim é sempre um prazer estar aqui É um programa que edifica e nos alegra em participar Tá certo, bem, na verdade é um culto, né? Mas a gente tem esse momento aqui, coisa de mulher no início Para botar o papo em dia Deixar as pessoas saberem como é que você está, quais são os planos Eu sei que muitos te conhecem, Léia, mas sempre, né? A gente recapitula, na verdade a gente sabe que você canta desde sempre Desde pequena Fez parte do Altos Louvores Tinha uma vida profissional, você era funcionária da época A Áurea da Varga, né? Em terra, na área administrativa Ou seja, você tinha um emprego rentável, digamos, bom E no entanto, Deus te chamou Como é que foi ir para o ministério, né? Do louvor Que é uma coisa que a gente está aqui Não nesse momento, não tem que largar tudo como você A gente pode até ter um ministério e também ter uma profissão Mas o Voz Mulher está aqui para encorajar a mulher a desenvolver o dom E usar ele para a obra E eu sempre digo que a única forma de A pessoa, mas eu não sei A única forma de aprender é fazendo Como foi essa transição para fazer uma coisa diferente na sua vida? Olha, tem pessoas que se lançam no ministério E Deus então vai adequando essas pessoas ao ambiente Ao ministério, dentro da igreja, fora da igreja No meu caso, pastora, foi totalmente diferente Eu tinha uma paixão pela Varga Eu amava, foi o meu único emprego Primeiro e único emprego Eu amava E você se deu bem Me dei, me dei A vida financeira era boa O salário era muito bom E isso lá na década de 80, né? Final de... O início de 80 Que eu entrei para a Varig em 79 E fiquei lá até 95 E até que um dia Um milagre aconteceu Uma... Eu estava no restaurante Almoçando E uma senhora Que era do serviço gerais, né? Aquela que lava prato Que seca prato Ela foi até mim E disse Deus vai te tirar da Varig Quando ela disse isso Olha, eu já pedi perdão a Deus muitas vezes Mas eu fiquei com muita raiva daquela profetisa Porque eu disse assim Deus nunca vai fazer isso Porque aqui eu... Ele me colocou aqui, né? Ele me dá um excelente salário E como é que ele vai me tirar daqui? Aí... Deus é tão lindo, pastora Eu vou até mandar um beijinho para esse Deus Maravilhoso Porque... Daquele dia Passados cinco anos Deus foi tirando do meu coração Todo apego pela Varig No final de cinco anos Eu já estava empurrando a Varig com a barriga Eu já não ia mais alegre Eu já não tinha mais alegria E você sair da Varig é muito difícil Porque só saia por justa causa Ou então se você pedisse Eu não queria pedir para não perder os meus direitos Claro Mas aí quando deu cinco anos A Varig começou a não estar bem E ela então terceirizou o serviço de bordo Que era a diretoria onde eu trabalhava E aí foi quando eu pedi Teve a oportunidade Eu pedi para colocar o meu nome Em vez de eu ser De eu ir para a Gate Gourmet Que seria a terceirizada Eu pedi para que me mandasse embora Aí fui procurar o Laudeli Que trabalha lá na MK E a MK na época nem era gravadora Era um selo que estava começando E na verdade eu não queria ir para a MK Eu queria ir para a Nancel Porque a Nancel que era poderosa Mas a Nancel não me quis Não me chamou E quem me chamou foi a MK Você vê como é que Deus vai direcionando Deus fez planos para a MK Deus o que é isso E aí eu estou na MK já há 20 anos E Deus tem abençoado muito a minha vida Tive problemas Tive dificuldades na caminhada Minha caminhada não foi uma ascensão Rápida Ela foi crescente E é isso que me trouxe Fortalecimento Mas a vida do justo É como a luz da aurora Que vai tornando o dia devagarzinho Até ser dia perfeito Eu acho que isso Eu acho, não tenho certeza Isso fez com que o meu ministério Tivesse uma consistência maior Porque não foi o pico Foi crescente Como a luz da aurora Que na verdade Finda com dizendo A gente sabe que Queira ou não No meu gospel Embora que seja ministério Finda tendo esse aspecto Às vezes um pouco Eu não gosto de usar essa palavra Mas que Finda fazendo Ajudando todo mundo a entender Rapidamente o que eu quero dizer Que é aquela coisa Meio de estrelato Mas a gente sabe que Na vida real Isso não é Não é como as coisas funcionam Não é Mas a aparência é essa Eu sei Então as pessoas Mas o que que cria Cria então esse vínculo De identificação Com as pessoas Que te conhecem Conhecem o teu ministério Como sendo aquela pessoa Que fala Bem Ela O que ela fala O que ela prega É também como eu vivo Então É lindo É lindo Deus me deu Um ministério lindo Essa autoridade Que vem com essa Com essa fidelidade Mesmo as coisas Não sendo Mas você continuar Você perseverar Você ficar ali Até porque Pastora Eu nunca Eu nunca tratei Esse meu ministério Como Como o glamour O estrelato Mas Deus tem te abençoado Ele tem te exaltado Eu sei que você Você tem filhos Tenho Fala rapidinho Um pouquinho Sobre a sua família Tenho Um casal de filhos A Raquel Inclusive Ela está aqui comigo A Raquel De 25 anos Faz agora em outubro Um ano de casada E o Mateus De 18 anos O rapaz Que resolveu agora Servir Quer ir para o exército Está me deixando nervosa É sempre assim Sempre Eu não queria Mas ele quer E se ele for realmente servir Que esteja nas mãos do Senhor Que seja a bênção Lá dentro Com certeza Meu marido é pastor Pastor Sérgio Andrade E é uma família Abençoada Tem dificuldades Mas a gente está ali Aos pés do Senhor Então o Senhor Vai nos levando Eu vou fazer uma pergunta Que provavelmente Os telespectadores em casa Todos gostariam de te perguntar O Hino Covardia Tem uma história? Tem Tem E é uma história tão linda Que a história foi com a minha filha mesmo Imagina pastores E a filha resolve sair da igreja Para namorar um rapaz Que não é crente Quer se desviar E a minha vida Eu fui para o buraco A gente Nesse momento Parece que a gente não confia no Senhor Não confia no taco da gente também Porque você ensinou a palavra Perde o chão Perde o chão Enfim Ela passou uns dois anos afastada Tentando Namora Não namora Se apaixonou Encontrou o caminho E hoje Para a glória de Deus Ela é casada E o marido dela Ele até está fazendo seminário Junto com ela Quer dizer Deus Sabe trabalhar A gente não sabe Ai daquele que se mete com o Não é? Ai daquele E o mais engraçado Interessante É que o Senhor Falou no meu coração Assim Satanás quis tirar A Raquel Da minha casa Mas eu vou tirar A família do Leandro Todinho Das trevas E vou trazer para a minha casa E a família do Leandro Está toda se voltando Para Cristo Que coisa linda Deus é lindo Deus é lindo Outro beijo Tu vai cantar o hino Claro E outros mais Muita coisa nova Gente A gente tem que prosseguir Porque o culto já vai começar Eu quero agradecer nesse momento Aos semeadores da Boas Novas Você que sustenta mensalmente Que ajuda Que oferta Deus abençoe a sua vida A Boas Novas continua caminhando Dependendo dos seus semeadores Então Se você ainda não é um semeador E é abençoado pelo programa Boas Mulheres É abençoado pela Boas Novas Considere Entregue Olhe a respeito disso E considere sustentar esse projeto missionário Que 24 horas Leva a palavra Onde muitas vezes Nós nem podemos ir Nem que nos dispuséssemos a ir Não poderíamos ir E no entanto A Boas Novas está ali Levando Entrando nos lares Nos condomínios Naqueles lugares Onde ninguém pode alcançar Então Contamos Com a sua Cooperação Ante conosco Caminho conosco Seja um semeador da Boas Novas Se você já deixou de ser Está na hora de voltar Ah Hebeca É tempo de crise Meu irmão Essa é a hora de semear O segredo De não ter Dificuldade No momento de crise O segredo De ter bonança De ter a bastança No momento de crise É semear A gente só vai colher Quando a gente semeia Então A Boas Novas É terra fértil Você tem visto isso E nós convidamos você A se juntar a nós Está certo? Pode ligar também Que alguém vai levar O CD da Leia Mendonça Todo mundo que liga Participando Com pedido de oração Enfim E sempre muitas pessoas Alguém leva o CD Então participe do programa Mande seu pedido De oração Por todas as formas Que você Queira Que a gente está ligadinho Lá no Face No Instagram Pelo Twitter E-mail Enfim O que você precisa? Vamos falar com Deus? Hoje a gente vai fazer diferente A Leia vai orar Para abrir o programa Apresentando ao Senhor Esse culto De adoração E também cada pessoa A Leia que está ligadinha Com a gente Pode orar Senhor nós glorificamos O teu nome Por este culto Por tudo que vai acontecer Por tudo que já começou A acontecer As vidas que serão Alcançadas As vidas que estão ligadas Neste culto Neste programa A pastora Rebeca Que vai trazer a tua palavra Eu estarei levando louvores Ao teu coração Mova as tuas mãos Em favor das famílias Em favor das igrejas Em favor Ó Deus Dos missionários Espalhados por este mundo Afora A vida não é fácil Mas com o Senhor A frente Tudo é possível Glorificamos o teu nome Pelas curas Que se realizarão Pelos milagres Pela salvação De almas Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém 111 da África Que mudança Amo Que mudança Nós nunca cantamos Que eu lembro Esse hino Nunca foi cantado Eu lembro que quando era criança Cantava muito na minha igreja É verdade Aí quando disseram Vale a música Que vai cantar Eu sou do pé Hoje Aleluia Vamos lá então Que mudança Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Deu-me paz divinal Deu-me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu andava perdido Eu andava perdido Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta Seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração E agora no céu A certeza me dê Entrando no meu coração Seu espírito e selo Empenho concedeu Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Ai, que gostoso! Maravilha! Eu também! Deus muda as coisas Ele muda a gente E sabe a coisa A gente pensa que a coisa mais difícil de mudar São as circunstâncias, né? A gente olha para as circunstâncias E fala Deus, não tem jeito A coisa mais difícil de mudar É o nosso coração Meus pais eram separados 34 anos Debaixo do mesmo teto E eu cantava essa canção na igreja 34 anos depois Eu tinha 14 anos Quando eu tinha 40 anos Meus pais casaram de novo Casaram de novo Ficaram 7 anos Em lua de mel Ai o Senhor levou meu pai Mas deixou minha mãe feliz Alegre Ele de bem com a família De bem com a glória a Deus Porque Deus é poderoso Ele muda corações Vem para cá minha linda Tem pedidos de orações E já já você vai ministrar também para a gente Em louvor Leia Como eu estava dizendo, né? Vai compartilhando esse pedido de oração Porque todo mundo gosta de ganhar O CD do programa Ainda mais quando a Leia realmente é uma pessoa muito querida E muito amada de todos nós Peço orações por minha saúde Que anda muito debilitada Quem pede oração É a Maria Cristina Martins Ela é de Bangu Aqui no Rio de Janeiro Um segundo pedido diz assim Desde já agradeço Meu nome é Elieber Sou do Acre Peço oração para que Deus abra uma porta de emprego Pois estou desempregado O Vic Preciso de oração na minha área sentimental e financeira E também na área familiar Muito obrigado Deus abençoe Acho legal, gente Tem muitos homens que sempre participam, né? Do programa Voz Mulher Mulheres gostam de orar Verdade E o povo sempre participa colocando seu pedido de oração A Henriette Silva A paz esteja convosco Meu nome é Selma Araújo Moro em Manaus Peço oração pelo meu casamento Pois sou casada no civil Mas quero muito me casar na igreja Para que o meu casamento seja ainda mais abençoado por Deus Pois este ainda não é o desejo do meu esposo, do meu marido Vamos orar com você Selma Para que o Senhor conceda o desejo do seu coração A paz de Cristo Sou a Edna E peço oração pelo meu sobrinho que está na UTI Pois ele bebeu água de parto ao nascer Vamos orar não apenas pelo sobrinho da Edna Eu esqueço agora o nome do bebê Mas nós temos uma irmã que trabalha na administração da nossa igreja Na tesouraria Que o bebê dela teve o mesmo problema E está internado Aliás, eu não sei nem se ainda está Mas realmente ele esteve muito mal E nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz milagre Um Deus que opera Já já vou ministrar a palavra e vou estar orando por esses pedidos Então vamos abrir o nosso coração agora Para ver o que Deus tem para falar com a gente Através do louvor Através do Ministério da Vida da Lua Quem disse que me amava não amou Quem disse que juntava espalhou Falsamente armou Contra mim Traição, palavra triste Machucou meu coração Eu não imaginava Que doia tanto Mas eu perdoei Quem me traiu Eu perdoei Porque aquele que é de Deus Porque aquele que é de Deus Não guarda mágoa nem se vinga Sim, eu perdoei Quem me traiu eu perdoei Pois a minha justiça Quem vai Quem vai já é Deus Eu amei e fui ferido Abracei e fui traído Tramaram contra mim Golpe baixo, guerra fria Eu venci Eu venci e estou de pé Me abençoou Me abençoou O que veio para me apagar Me atendeu E ao invés de me derrubar Me levantou Me levantou Foi de joelhos Tramaram contra mim Golpe baixo, guerra fria Eu venci e estou de pé Com meu Deus sobrevivi Mais forte que a traição Foi a minha fé O que veio para enfraquecer Me fortaleceu Me fortaleceu Ao invés de me amaldiçoar Me abençoou O que veio para me apagar Me atendeu E ao invés de me derrubar Me levantou Foi de joelhos Eu venci Golpe baixo, guerra fria Não vou sujar minhas mãos Não vou fazer me cantar Golpe baixo, guerra fria A luta do cristão Não é contra carne Nem o sangue O que veio para enfraquecer Me fortaleceu Ao invés de me amaldiçoar Ao invés de me amaldiçoar Me abençoou O que veio para me apagar O que veio para me apagar Me atendeu E ao invés de me derrubar Me levantou O que veio para me apagar Me levantou O que veio para me apagar Me atendeu O que veio para me apagar E ao invés de me derrubar Me levantou Foi de joelhos Foi de joelhos Em congressos De modo geral Eventos de igreja Que Deus continue te usar Que canção linda Que canção linda Eu sei que tem gente Em casa dizendo agora É, mas isso não é para mim não Esse negócio De guerra fria De me trair Tá aqui que eu vou perdoar Vou perdoar nada Vão ver só Vão se ver comigo Eu vou Mas Só é capaz De perdoar E fazer isso Que a Leia Cantou aqui A pessoa que tem relacionamento Com Deus Porque Deus perdoou É Ele perdoou você Ele mandou Jesus Ele diz assim Porque Deus A palavra nos diz assim João O evangelista João No capítulo 3,16 Porque Deus amou o mundo De uma maneira tão grande De tal maneira Que Ele deu o Seu Filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Através do sacrifício Da cruz O sacrifício Deus entregou o Seu Filho Para te perdoar Toda a traição Toda a maldade Todas as vezes Toda a tua ingratidão Todas as vezes Que você rejeitou Ele Que você deu as costas Para Ele Que você não reconheceu Aquilo que Ele fez Por você E Ele então Convida você A perdoar também Fala, olha Ah, mas aquela Deixa que eu tomo providência Se alguma coisa Tiver que ser feita Eu vou fazer da forma Correta e justa Mas para o teu bem Deus disse para você Perdoa E só que isso só é possível Quando nós temos Relacionamento com Deus E é sobre esse relacionamento Que eu quero hoje Meditar um pouquinho com você Nós vamos ler Uma passagem muito bonita Da Bíblia Que se encontra No Evangelho de Marcos Ela é apenas relatada Há milagres Que as vezes O mesmo milagre Ele é compartilhado Ele é contado Né? Um evangelista conta O outro conta também Mas esse é apenas Marcos relata E ele fala De um homem Que era surdo Engraçado que a gente Costuma dizer surdo E budo, né? Mas aqui na Bíblia Diz que ele era surdo E gago Existem efetivamente Pessoas que são mudas Que não tem capacidade de falar Mas a maioria dos surdos tem Eles não falam Porque não ouvem Para aprender a falar E as vezes hoje Com fonoterapia Até muitos falam Esse efetivamente Era um desses A Bíblia diz que ele era surdo E ele era gago A história Ela é contada O milagre O acontecimento É um acontecimento histórico Aconteceu É narrado Em Marcos O capítulo 7 E Ele aconteceu No momento Em que Jesus Saia De Sidon De Tiro Da área de Sidon E voltava Para a Galiléia Para a região De Decapolis A seguir Jesus Saiu Dos arredores de Tiro E atravessou Sidon Até o Mar da Galiléia A região de Decapolis Ali Algumas pessoas Lhe trouxeram Um homem Que era surdo E mal podia falar Ele só tinha Falava E emitia ruídos E suplicaram Que ele impusesse as mãos Sobre este homem Depois de levá-lo a parte Presta atenção Nas palavras Eu estou lendo uma história A gente vai pegando assim o todo E ela não é longa Mas olha só Pessoas vieram Ele vinha caminhando Pessoas vieram Trouxeram um homem E suplicaram E nós sabemos Que onde Jesus ia Sempre havia uma multidão de pessoas O texto diz assim Depois de levá-lo a parte Jesus fez isso Longe da multidão Jesus colocou os dedos Nos ouvidos dele Em seguida Guspiu E tocou Na língua do homem Então Então voltou Os olhos Para o céu Para Deus Intercedendo E com um profundo Suspiro Disse Efatá Que significa Hábite Com isso Os ouvidos do homem Se abriram Sua língua Sua língua ficou livre E ele começou a falar Corretamente Jesus Ordenou-lhe Que não contasse a ninguém Contudo Quanto mais Ele os proibia Mais Eles Falavam O povo Ficava simplesmente Maravilhado E dizia Ele faz tudo Muito bem Faz até o surdo Ouvir E o gago Ou o mudo Falar Esse texto Ele contém Algumas palavras Que Mostram Demonstram Ilustram Com perfeição Como Deus Quer E pode Se relacionar conosco Deus quer Ter relacionamento Pessoal Muitas pessoas Não entendem isso Para elas Deus é alguém a ser Temido E nós precisamos Ter temor De Deus No sentido da honra No sentido Do respeito Mas nós não precisamos Ter medo De Deus Nós não devemos Ter medo De Deus Porque Deus Ele nos criou Para que pudéssemos Ter relacionamento E a gente vê Que quando ele enviou Jesus Ele revelou Através de Jesus Como ele queria Se relacionar conosco Então o comportamento De Jesus Mostra pra gente Como Deus Quer interagir conosco Porque Jesus Era Deus Era o filho de Deus Era o Deus encarnado O nome dele O profeta disse Seria Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Esse é o tema Dessa mensagem Emmanuel Deus conosco Então Naquele tempo E hoje E Jesus Vem então Nos mostrando Nos remetendo Nos ilustrando Esse relacionamento Porque não dizer Até intimidade Ser íntimo Ser próximo A ponto dele dizer pra você Perdoa Perdoa esse mal feito Perdoa essa traição E você tem uma confiança Tal nele Que você diz Deus Eu não perdoaria não Mas porque tu Estás me pedindo Tu estás dizendo Que tu vais ter a providência Eu vou deixar na tua mão E eu vou perdoar Até porque eu sei Que isso vai ser o melhor Porque quando a gente não perdoa A gente carrega Aquela amargura Conosco E a amargura É um ácido É um câncer Que vai nos correndo por Deus Por dentro E Deus não quer que a gente fique doente Mas voltando pro texto A gente vê Seis passos Que eu quero que você Tome pra si hoje Não apenas veja Como algo que aconteceu na Bíblia Mas que você traga Pra aquilo que você está vivendo hoje Eu não sei o que você está vivendo Eu Você olha pra mim E você não sabe o que eu estou vivendo Ah, tá tudo bem Graças a Deus A maioria das coisas também Mas todos nós passamos por desafios Essa semana passada Nós passamos como família Por um desafio muito difícil Tivemos assim Um incidente que nos abalou a todos Daqueles que correm todo mundo pro joelho E quem sabe você está passando nesse momento Quantos pedidos de oração aqui pela família Por desemprego Por problemas insolúveis Olha só Olha só Quando eles vieram primeiramente Correndo pra Jesus Eles vieram suplicando Como se assim Tivesse que né Deus Tem misericórdia Senhor Ajuda essa pessoa Toda pessoa que se aproximar de Deus Pedindo misericórdia Suplicando Deus vai ouvir Clama a mim Clama a mim E responder-te-ei E mostrar-te-ei coisas grandes que não conheces Todo aquele que invocar o meu nome será salvo Assim diz o Senhor Todo lugar na Bíblia que a gente vê alguém clamando Alguém pedindo Deus vem E quando este homem veio Sempre havia aquelas multidões Jesus fez algo interessante Ele pegou aquele homem E a Bíblia diz que ele tomou e separou ele da multidão Levou ele a parte E falou assim Eu quero ministrar na sua vida Isso fala pra mim de uma relação De uma ministração um a um Saiu da balbúrdia Saiu do movimento E muitas vezes Nós até temos medo disso A gente vai pra igreja A gente ainda tem coragem De ir pra um evento Gospel Alguma coisa No meio da multidão Da balbúrdia E a gente sente Deus lá Mas Deus quer mais do que isso Chega de só ir pra igreja No meio de todo mundo Deus quer um pra um Ele quer ter um relacionamento Íntimo com você Da mesma forma que ele fez com esse homem Ele pegou o homem E falou assim Pera lá, vem cá A parte que eu quero que você entenda Que eu quero Eu vim Para ter Relacionamento pessoal Com as pessoas E naquele momento Ele fez algo inusitado Para Aquele tempo Digamos Hoje de repente Não é tão incomum A gente chegar com alguém Na nossa sociedade por exemplo A primeira coisa na verdade Que a gente faz Quando a gente é apresentado Alguém É pegar na mão da pessoa Pelo menos isso A gente Dá um aperto de mãos E na nossa cultura brasileira então Não é nada incomum Você ainda dá um beijinho Chegar de lado Ainda mais se mulher Mas as vezes uma pessoa Que eu nem conheço Se a pessoa toma iniciativa Não é fora de ordem Aquela pessoa Até as vezes te dá um abraço Mas no tempo de Jesus Não era assim não A questão de tocar Ou de ser tocado Era uma coisa complicada Havia muitas Leis Regras Levíticas E algumas delas Procediam Tinha sentido ainda mais Naquele tempo Devido Hoje nós temos toda uma medicina Nós somos vacinados Nós podemos tomar antibióticos Mas nada disso existia Naquele tempo Então até para proteger Porque a gente acha a lei Levítica ruim Não é ruim não Ela tinha o sentido De proteger as pessoas Então pessoas com doenças incuráveis Pessoas que tinham feridas Pessoas que tinham Problemas dermatológicos Pessoas que tinham Lepra Hanseníase Elas não podiam tocar E elas não podiam ser tocadas Mulheres que tivessem Um fluxo de sangue Até no seu período Menstrual normal O homem que tivesse tido Uma poluição noturna Não sei por questões várias Alguém que tivesse tocado Um corpo Um animal morto Sabe-se lá Se ali Tinha alguma infecção Alguma coisa Enquanto ele não se lavasse Se purificasse Ele não devia tocar ninguém E nem tão pouco Ninguém tocar nele Se alguém tivesse tocado Uma pessoa morta Por exemplo A gente sabe que se uma pessoa Morre de tétano Ou certas doenças Aquelas doenças estão No corpo daquela pessoa Você não pode simplesmente Chegar e tocar Você vai ser contaminado Então o propósito Levítica Era proteger as pessoas Mas falha com que Naquele tempo então Essa coisa de chegar tocando Era uma coisa complicada Então você não Chegava tocando Nas pessoas E nem deixava se tocar Mas Jesus O texto diz Que ele levou um homem a parte E ele pegou as mãos Os dedos E colocou Nos ouvidos Ele foi com a mão na ferida Hoje Jesus está te chamando Vem cá minha filha Para de ter medo de mim Você só me busca No meio da multidão De vez em quando Você vai na minha casa De vez em quando Você vai aí Num show gospel Alguma coisa Faz uma oraçãozinha Ou vai numa missa Aquela coisa muito coletiva Muitas pessoas Mas eu gostaria que você Me procurasse Pessoalmente Porque eu quero ter Um relacionamento com você Eu quero que você me busque Eu quero te trazer A parte da multidão E quando você fizer isso Minha filha Quando você fizer isso Meu filho Eu vou direto com a minha mão Na sua ferida Gente Só sabe a dor de uma ferida Quem tem uma ferida A ferida da traição A ferida emocional A ferida da depressão A ferida De uma doença A ferida do preconceito Por causa de uma doença A ferida por causa do preconceito Por outros motivos Quem sabe você Já foi um presidiário Ou você já foi um taficante Ou você teve Uma opção sexual Enfim Tem muitas coisas Que fazem com que A classe social Alguma coisa Já foi bandido Sei lá o que Tantas coisas Que fazem com que Pessoas sejam vítimas De preconceito A dor disso Mas quando a gente Vai a parte com Jesus Quando a gente Busca Intimidade Busca relacionamento Com ele Não tem barreira Onde outros não vão Onde outros não vêm Onde outros não podem Primeira coisa Que Jesus Ele identifica Ele sabe Ele vai e coloca a mão Na ferida A Bíblia diz Que ele tocou o homem Nos ouvidos Como se fosse pouco A próxima coisa Que ele fez É até assim Estranha Mas ela é Estupenda Ao mesmo tempo A Bíblia diz Que ele pegou a saliva Da boca dele Da boca dele E ele tocou Da boca daquele homem Gente A boca É só pros íntimos O teu beijo Aquele beijo gostoso Estalado Molhado É te dar em filho Dá em neto Às vezes Aí eu beijo meus netos E eles fazem assim A criança não tem aquela coisa Daquele beijo gostoso Ou um beijo na boca Que você dá na pessoa Que você ama Intimidade Jesus estava dizendo Eu posso chegar E essa intimidade Fala também Daquilo que é íntimo nosso Daquilo que ninguém conhece Aquilo que está enterrado Que está escondido Aquilo que nós já Nem mesmo nós Nem mesmo nós queremos lembrar Nós Escondemos debaixo das camadas Lá dos tapetes Da nossa vida E Jesus vem Ele foi na ferida Ele foi no íntimo E depois disso Ele olhou pra Deus Ele fez uma oração Porque a fonte de poder Era Deus Ele era Deus Feito carne Ali A Bíblia diz que naquele momento Ele Jesus Olhou pra Deus E intercedeu E quando ele intercedeu Ele falou Deus Que está havendo a situação desse homem E ele se compadeceu de uma forma tal Daquela situação É só você olhar o texto Eu estou lendo em Marcos Eu estou lendo em Marcos O capítulo 7 Do 31 ao 37 Eu botei 36 Mas eu devo ler até o 37 A Bíblia diz que ele suspirou Profundamente Ele não apenas suspirou Ele suspirou Profundamente Quando ele intercedeu Quando eu li isso outro dia Eu fiquei muito tocada Eu estava passando um momento difícil Eu estava muito preocupado com algo Alguém tinha também me magoado Quando eu li isso Eu falei Jesus Tu estás aqui do meu lado agora E a tua mão está sobre a minha ferida A ferida física que eu possa ter Mas a ferida íntima Tu vens Ele pegou a saliva e tocou Tu vens E tu és o meu intercessor perante o Pai Tu estás do meu lado Tu estás suspirando Não apenas suspirando Mas suspirando Profundamente Comigo Foi o que ele fez com esse homem Um homem que ele não conhecia Não era amigo dele Era um pobre coitado Um desvalido Um para daquela sociedade Não podia trabalhar Ninguém queria Ele vivia como um mendigo E Jesus Suspirando Profundamente Virou para o homem E enfim Proferiu a primeira palavra Atenta para isso, gente A gente acha Deus Tão silencioso às vezes Você acha? Você acha, Leia? Cadê a Leia? Está ali atrás da câmera Deus é silencioso A gente, você sente isso? Recentemente pregou aqui no Voz Mulher Uma jovem missionária Carol E ela pregou sobre a importância De nós sabermos esperar o tempo de Deus A gente pede De ter paciência Porque parece que tem hora que a gente Pede, pede, fala, apresenta E parece que não tem resposta Deus fica em silêncio Gente, até agora Nesse milagre Jesus não falou nada Quando tem silêncio Não quer dizer que ele não está trabalhando não Olha o que que ele já fez O último passo apenas Ele falou Até agora Ele estava trabalhando Mas, ó Ele pegou o homem Levou o homem a parte Ele deve ter sorrido pra ele A Bíblia diz que ele tocou Que ele foi no íntimo Ele olhou para o Pai Dentro do coração dele Dentro do coração dele Ele suspirou Profundamente E finalmente Ele proferiu a palavra Ele ordenou Ele disse Efatá Que é uma palavra em aramaico Que era a língua Falada Naquele tempo Onde Jesus estava Que significa Que significa Abre-se 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 os ouvidos Abre-se a boca Seja curado Seja liberto E imediatamente O homem Ouviu E começou a falar Perfeitamente Como é que ele ia falar perfeitamente? Milagre Mas Jesus só falou Uma palavra Basta Uma palavra dele Se você não está ouvindo muita coisa Calma Não quer dizer que ele não está trabalhando não Ele está Eu acho muito importante frisar Algo que eu vejo nesse Nesse Milagre Que Jesus operou Que Jesus Intercedeu ao Pai E hoje Nós temos que lembrar disso Há um texto Escrito em 1 Timóteo Capítulo 2 Na verdade Dois versos 1 Timóteo 2 5 e 6 Que dizem assim Há um só Deus E também Um só mediador Entre Deus E os homens O homem Cristo Jesus Esse que se fez carne Esse que operou Esse milagre Esse que suspirou Esse que tomou a parte E mostrou pra gente Que tipo de relacionamento Que Deus quer ter conosco A Bíblia diz que há um só Deus Mas que também há um só mediador Entre nós e Deus E o nome dele é Jesus Cristo Que entregou a si mesmo Como resgate por todos nós Este foi o testemunho dado Em seu próprio tempo Hoje Há muitos intermediadores Há muitos intermediadores Há muita espiritualidade Há muita religiosidade E pessoas em vez de ter um relacionamento íntimo e direto com Deus Eles adoram entidades Eles espiritualizam Estou dizendo que você não possa fazer ioga Mas o caminho pra Deus É um caminho livre e aberto Sem intermediadores Humanos Ou mecânicos Imagens Estátuas Eu respeito Mas eu preciso hoje Trazer a sua atenção Aquilo que a Bíblia diz A palavra de Deus Quando é a palavra Não a Rebeca Em 1 Timóteo 5 2 Capítulo 2 Versos 5 e 6 Ele diz Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Uma amiga minha, a Francisca Querida amiga, a Francisca Cador Está dizendo Rebeca, eu não sei o que eu faço com uma vizinha minha Eu tenho falado tanto de Jesus pra ela Mas ela falou Eu não gosto da tua igreja não, Francisca Porque eu não vejo Deus lá Eu tenho que ter uma estátua Eu tenho que ver Deus Eu não vejo Deus Aquele Deus de vocês que eu não vejo A Bíblia diz que há um só Deus E ele é invisível Imortal Mas ele é real Não adore imagens Quando a Bíblia diz que há um só mediador Não busque mediadores que não Jesus Ah, mas eu venero, eu respeito Pode respeitar Mas não ore pra Pra seres, pra imagens, pra estátuas Pra ídolos Porque há um só mediador Entre Deus e os homens E ele quer intimidade Ele não quer que você vá através de outro Ele quer que você venha direto com ele Porque é essa intimidade que ele busca com você E ele virá Botando a mão direto na ferida Botando a mão direto no teu íntimo Onde você precisa de libertação De cura, de salvação Só ele pode perdoar pecados Foi Jesus que morreu na cruz Não foi outra pessoa que morreu na cruz por você Foi Jesus E você precisa dele Vamos orar Deus, estamos na tua presença Pra te agradecer pelo teu grande amor por nós Apesar da dureza do nosso coração Apesar, Senhor De nós às vezes Sermos tão indiferentes Ou tão Desligados Distraídos Quando tu estás buscando a nossa atenção, Senhor E hoje tu estás nos ajudando a entender Que tu viestes pra ter um relacionamento direto Íntimo com cada um de nós, Pai Nos perdoando Nos resgatando Nos resgatando Curando as nossas feridas Doenças físicas Curando as feridas da nossa alma, Pai Perdoando o nosso pecado Porque só tu, Senhor Jesus Que deste a vida por nós Tens poder de fazer isso Ajuda-nos, Pai A entender Abre-nos a visão De modo que te busquemos Diretamente conforme a tua palavra nos orienta Não buscando mediadores Não buscando Quem Vá lá Fazendo oferendas Tendo que Não, Pai Tu dissestes que nós vivemos indireto a ti E nesse momento, Pai Da mesma forma que Aquele homem Teve acesso Ele clamou Eu sei que pessoas estão clamando E tu estás vindo, Pai Com perdão Com cura Com libertação Olha pra cada pedido que foi aqui compartilhado A porta de emprego A benção na família A cura de um filho De uma filha A libertação A causa é impossível, Senhor O diagnóstico da doença incurável, Senhor O filho a filho Pai a mãe que está distante Que está acorrentado por vícios Por drogas Por álcool Em nome de Jesus Liberta, Pai Hoje, Pai A nossa fé está colocada em ti Nós olhamos para ti somente, Jesus E sabemos Que tu estás do nosso lado Tocando Curando E salvando Pois é em nome de Jesus Que nós pedimos E nós agradecemos Amém Amém Deus de Abraão Deus de Isaac É Deus de Ismael Ele não faz acepção Isaac era desejado Ismael Desprezado E era filho de Abraão Mas não nasceu de Sara Nasceu de Agar A gara concubina só serviu pra gerar Um dia Abraão pegou água e vão E disse vão embora que não mais ficarão A mãe pegou o filho e no deserto entrou Seguiu sua jornada até que a água acabou A mãe olhou pro filho e disse vamos morrer A garra se afastou pra porta e dele não vê Mas ele não morreu, ele não morreu O menino orou e Deus o atendeu No meio do deserto o milagre aconteceu Uma fonte nasceu Deus já pra onde eu te exato, Deus te jacó É o peço que não deixa Israel andar só Se alguém te afastou só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus ainda podia aparecer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó É pai de multidões, é pai de quem está só Se alguém que tanto ama desistiu de você O deserto é cenário pra Deus aparecer Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael Ele não faz a execução, Isaque era desejar Ismael desprezar E era filho de Abraão Mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar A cara com cubina só serviu pra gerar Um dia Abraão, pegou água e pão E disse, vão embora que não nascer A mãe pegou o filho e no deserto entrou Seguiu suas jornadas, é que a água acabou A mãe olhou pro filho e disse, vamos morrer A Garcia passou pra morte dele não ver Mas ele não morreu, ele não morreu O menino morreu e Deus o atendeu No meio do deserto um milagre aconteceu Uma fonte nasceu Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém cria a paixão só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus faz a fonte aparecer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó É pai de multidões, é pai de quem está só Se alguém que tanto ama desistiu de você O deserto é cenário pra Deus aparecer Deus de Abraão, Deus de Jacó Deus de Jacó, Deus de Jacó É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém cria a paixão só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus faz a fonte aparecer É pai de multidões, é pai de quem está só Se alguém que tanto ama desistiu de você O deserto é cenário pra Deus aparecer Oh Glória Oh Glória, sabe que a Boas Novas FM toca direto? E você pode acompanhar Eu digo isso assim, é errado eu dizer até Mas existe um aplicativo da Boas Novas Se você ainda não tem, meu irmão, dá uma hora Tem pra Android, tem pra iOS, enfim Abaixa o aplicativo nele Você pode ver os programas da Boas Novas Pode mandar um vídeo de oração Pode interagir com a gente E pode acompanhar, digamos assim Além dos programas, o Ao Vivo da Boas Novas Também as rádios E o legal da Rádio Boas Novas É que ela toca todo mundo Porque ela assim, ela não é de um só Então ela toca todos os cantores É top O teu CD, minha linda Ai meu Deus, essa compositora Cantor e compositora O outro que você cantou Essa é a do Anisson, mas a outra é a tua Você acompanha bastante, né? Glória a Deus 90% das canções que eu gravo São minhas, que o Senhor me dá E experiências, tá, pastora? É, isso é que é lindo Isso é que se sente Aquela A verdade É uma coisa É uma moção A abençoada é a Selma Araújo de Manaus Vai lá pro norte Se que ama Manaus Amo Mulherada de Manaus te ama também É verdade Muito bom Deus te abençoe, Leia Obrigada Deus te abençoe Deus te abençoe cada um de vocês Ligados conosco nesse programa de hoje Que a paz e o amor de Deus estejam sobre a nossa vida Essa semana E o nosso encontro está marcado A próxima Que a mais eu trouxe uma voz mulher Até lá A paz de Jesus No teu nome eu curei No teu nome vida acessarei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mãos Transformei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidão Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Quem estava em Deus Quem estava em guerra era eu Quem estava em guerra era eu Quem estava em guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Um inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas eu não me perigo vencido Não pensei em ter de trégua nem mais Não baixei a minha guarda Estava decidido Levantar bandeia branca jamais Não me perigo, não me perigo, não me perigo Não desisto, continuando a ter visto O rei não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que aguarda a providência de Deus Ai, daquele que tocarmos bem de um tiro Melhor seria ele não ter nascido Agora quem não... Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim